Sua força está em Deus! O poder se aperfeiçoa na fraqueza, segundo Coríntios capítulo 12, versículo 9. Uma qualificação primária para servirmos a Deus com alguma medida de sucesso e para fazer o trabalho de Deus bem e triunfantemente, é um senso de nossa própria fraqueza. Quando o soldado de Cristo avança para a batalha com orgulho, pensando Sei que vencerei, meu braço direito e minha espada vencedora trarão a vitória. A derrota não está muito distante. Deus não irá com esse homem, que marcha em sua própria força. Aquele que conta com a vitória desta maneira está vendo as coisas de modo errado, pois, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias capítulo 4, versículo 6. Aqueles que vão à guerra se orgulhando de sua bravura, retornarão com as bandeiras arrastadas no chão e a sua armadura manchada com desgraça. Aqueles que servem a Deus têm de servi-lo na maneira e no poder dele, pois, se não fizerem deste modo, Deus nunca aceitará o serviço deles. O que o homem faz sem o auxílio da força divina, Deus nunca pode reconhecer. Deus lança fora os meros frutos da terra. Ele colherá apenas a semente plantada do céu, regada pela graça e amadurecida pelo sol do amor divino. Deus esvaziará tudo o que você tem antes de implantar as coisas dele mesmo. Ele primeiro esvaziará seus celeiros antes de enchê-los com o melhor trigo. O rio de Deus está cheio de água, mas nenhuma gota desse rio jorra de fontes terrenas. Deus não terá nenhuma força usada em suas batalhas, exceto a força que Ele mesmo infunde. Você está lamentando a sua própria fraqueza? Tenha coragem, pois é necessário haver conscientização de sua fraqueza antes que o Senhor lhe dê a vitória. A escassez de vigor é apenas uma preparação para que seja cheio. O seu abatimento é tão somente um preparo para a sua exaltação. Quando sou fraco, então sou forte. A graça é meu escudo e Cristo a minha canção. A graça é meu escudo e Cristo a minha canção.